Vamos de informação ao vivo, os deputados aprovaram um projeto de lei que aumenta o repasse do IPVA para a manutenção de rodovias do nosso estado. O Felipe Croch vai explicar melhor. Oi, Felipe. Isso mesmo, viu, Polito. Atualmente, o que acontece é que esse repasse da arrecadação com o IPVA, ele é de 10% para as rodovias estaduais, para essas melhorias e obras nas rodovias estaduais. Esse projeto que foi, então, aprovado ontem na Assembleia Legislativa, um projeto que foi proposto pela Comissão de Constituição e Justiça, deve aumentar esse repasse, que agora é de 10%, para 30%. E isso, é claro, ia gerar mais investimentos para a melhoria das rodovias estaduais. Para se ter uma noção, segundo a Lei Orçamentária Anual de 2024, o governo catarinense prevê arrecadar aproximadamente 3,6 bilhões de reais com o IPVA nesse ano. O que acontece é que metade desse valor é repassado aos municípios e fica para os cofres do Estado 1,8 bilhão de reais. Agora, com essa lei, se ela realmente for sancionada, depois de ser aprovada agora na Alesc, esse repasse iria aumentar em 550 milhões de reais nesse ano, a cada ano, para melhorar as rodovias do nosso Estado. O que acontece é que o autor dessa proposta, Fabiano Dalluz, destacou que, principalmente, as rodovias estaduais precisam de melhoras. Até mesmo, o próprio governo do Estado reconhece isso. Segundo o levantamento feito pelo governo catarinense, 29% das estradas estaduais são consideradas ruins ou péssimas, 43,51% consideradas regulares e 27,41% consideradas boas ou ótimas. Por isso, então, esse projeto deve aumentar esse repasse de 30% do valor do IPVA para melhorar as condições das estradas catarinenses. Agora, depois de ser aprovado, se espera a sanção do governador. Se for sancionado, no próximo ano já deve ter esse repasse maior para melhorar as estradas do nosso Estado. Com você no estúdio, Polito. Obrigado, Felipe. Se seguirmos nessa atuada com sanção do governador, pode ser que daqui para frente, até no médio prazo, tenhamos uma infraestrutura rodoviária muito melhor. Obrigado, senhor.